Olá, você confere agora os destaques do Jornal da UFIS de hoje. E a gente começa falando sobre o seminário Culturas Populares em Debate, que aconteceu aqui na UFIS. Agora, indo para o campo da saúde, temos duas informações. A primeira é que mais da metade da população de Aracaju está acima do peso. E a outra é que a universidade está com um projeto de extensão ginástica de academia na UFIS, que reabriu inscrições. Então, se você tem interesse, cuidado para não perder o prazo. Para mais informações, ouça o Jornal da UFIS, que vai ao ar às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Para mais detalhes, acesse nosso portal, radioufis.ufis.br. Radioufis FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.